Se você quiser transformar a área de gestão de pessoas e está bem conectado com a era digital, vem com a gente para a Digital House. No nosso curso a gente vai aprender muitas ferramentas, a gente vai falar de muitos modelos e vamos ter cases de empresas que estão fazendo algo diferenciado na área de gestão de pessoas. Alguns dos temas vão ser ligados a como que a gente conecta e atrai os líderes e as pessoas que estão nessa fase de buscar algo diferente nas suas empresas e para a sua vida profissional. Vamos falar da parte de desenvolvimento, da parte de comunicação digital e tudo isso sempre relacionado à forma como a gente vai trabalhar para gerenciar talentos e pessoas que estejam voltados para a era digital. E vamos falar muito de como trazer essas pessoas para estarem apaixonadas e trabalhando com o melhor delas dentro das organizações. Esse é o nosso objetivo. Vem para a Digital House! Vem para a Digital House!